Alô mozada, essa tal de solidão está na boca do povo De Adriano Nogueira e Micael Monteiro, pra todo o Brasil Pensei como era perfeito, com razão Mas daí vem chegando a solidão Quem bate na porta do peito, tem explicação Mas daí vem chegando a solidão Será que o amor nunca vai ser perfeito? Nunca vai deixar a marca e não terá dor no peito Pra sentimento peço uma explicação Porque no amor existe essa tal de solidão Se não existisse solidão no amor Se no amor não existisse solidão Talvez seria perfeito o coração Se no amor não existisse solidão Se no amor não existisse solidão Talvez seria perfeito o coração Se no amor não existisse solidão Será que o amor nunca vai ser perfeito? Nunca vai deixar a marca e não terá dor no peito Talvez seja perfeito o coração Se no amor não existisse solidão Talvez seria perfeito o coração Se no amor não existisse solidão Talvez seria perfeito o coração Se no amor não existisse solidão Se não existisse solidão O amor Se no amor não existisse solidão Talvez seria perfeito o coração Se no amor não existisse solidão